Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarrasque na Bota apresenta Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição. Episódio 14, um calor de matar. Jogadores vão preparar Fichas de PC pra jogar Saindo da mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque na Bota Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá Tarrasqueanos, aqui quem fala é Davi Edermeth E tenho um pequeno conselho a vocês. Lembrem-se, toda aventura deve ser contada aos quatro ventos Para que ela viva pela eternidade E na memória das futuras gerações. O que você está esperando, meu jovem? Vá! Parta imediatamente e compartilhe esse episódio por todo o reino. E quem sabe não nos vemos mais tarde Para ouvirmos mais histórias fantásticas. Fala pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com o grilo, Mr. T. O Gnomonji Que nesse episódio espera dar o fora dessa cidade que atrai encrenca E encrenca em dobro, triplo, quinto... Isso aí. Salve galera, aqui é o Fernando Moura Jogando com o Grandorf O velho clérigo anão Que vai cumprir a promessa que ele fez E vocês vão junto, entendeu? Ou não Senão eu vou morrer Por pura pressão Fala galera, eu sou o Thiago Santos E piloto Magal Olho de Águia Velasquez Humano, variante Pirata Rogue, latino E nesse episódio Hum, será que vale a pena ir naquele castelo? Que castelo? Castelo! Castelo, cara Ele não quer sair de Pedra Noturna Quer mais uma aventura de Pedra Noturna Não, 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 não Eu só quero aquele Eu preciso comprar um navio, meu querido Como é que eu pego um navio sem dinheiro? Castelo sem dinheiro Fala galera, aqui é Vinícius Vatzel E nesse episódio estou representando Não Astranax Porque senão acabaria essa aventura Mas estou com Marvelous Voxel Um Sorcerer Porque eu não quero falar feiticeiro E que nessa aventura já tem um diamante Então já posso fazer uma orbe cromática Já posso fazer dormir Já posso queimar os caras tudo E agora Eu faço o Banff De um lado pro outro No meio da batalha Eu faço o Banff Marvelous virou uma fada Vamos ver Já era só a ver esse Banff e Banff Vamos ver onde que vai levar O nome da magia agora é Banff e Banff Oi gente, aqui é a Shelly Jogando com a Crisales A Maywork Faladina E tudo que eu queria agora Era ter um dragão Pra tacar fogo nisso aqui tudo E sair logo dessa cidade Nossa senhora Ah, Daenerys não queimada Danieri Daniele não queimada Ungida E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura O mestre dessa budega A pedido sim E nesse episódio Eu espero Que os aventureiros Curtam O novo mapa Qualquer que seja ele Eu não sei pra onde que eles vão Então a gente O mapa Vamos mudar Seja você também um guerreiro Uma guerreira do bem Para saber mais Acesse Padrim.com.br Barra RPG Next Ou PicPay.me Barra RPG Next No último episódio Os aventureiros Finalmente encerraram O combate extenso Que durou apenas Alguns, sei lá Segundos Minutos Nem isso Não durou Dez rounds Eu acho Alguns segundos Contra os orcs Depois daquela Batalha das Escadópilas E aí eles foram Fazer aquele Momento RPG Tradicional de Pilhagem Dos corpos Encontraram Anelzinho E dos entarinhos Depois as mães Falam que RPG É coisa ruim Ninguém entende Por que Aí vem o Rafael Que momento clássico De pilhar os corpos É de Assim, olha Tá morto Posso pegar aí A sua meia furada E usar Já que você não vai usar mais Não vai precisar mais É mais ou menos isso Só que em vez De meia furada É tipo ouro Dinheiro Item Isso aí Isso na vida real Ia pegar tão mal Né? Morreu? Posso pegar a roupa dele? Posso? Ok? Vai usar? Não? Vou usar esse termo aqui Encontraram Anel dos entarinhos Encontraram Um pouco de dinheiro Encontraram Diamantes Encontraram Outras coisas Lá No poço comercial Escudo de leão Magal saiu Com um monte de frecha Né Tiago? Frecha Embaixo do braço Um monte de frecha Fiz a feira Meu irmão Fiz a feira Com várias pochetes Agora é tauba De tiro ao álvaro Exato E aí Eles voltaram Pro templo Pra poder Conseguir um descanso O templo é um local Que se encontra mais limpo Apesar de um pouco zoneado Diferente da taverna Que tá toda ensanguentada E suja E dentro do templo Com aquele descanso curto Eles conseguiram Recuperar suas energias Foram abençoados Por o Nicolas E a Lana Que estava ali fora Triste Olhando pro corpo Velado Da senhora Ananda Conversou com o Grandorf Preocupada com a população De Pedra Noturna Com os aldeões E vamos descobrir O que vai acontecer Nesse episódio Vamos lá Uma produção RPG Next Vocês estão Vocês terminaram O descanso curto Dentro Do templo De Pedra Noturna Quem rezou Já fez a sua prece Quem comeu Já comeu E vocês estão ali Se preparando De certa forma Que apesar de estarem descansados Ainda estão sujos Do último combate O Magal O Magal não está O Magal não está O Magal não está Eu estou limpinho Eu troquei de roupa É verdade Pegou roupa Lá no posto comercial Você não vai comer? Eu comei antes de descansar Vou velar o corpo Da... Da... Que está lá fora Não é melhor Nós tentarmos Verificar a carroça Afinal ainda temos Que até aquela caverna Que a gente Não sabe muito bem Onde é Fica o norte daqui Mas vamos resolver As pendências daqui Os redatões Parecem ter muito carinho Por aquela moça Que faleceu Farei ela seguir O caminho dela Deixa eu só perguntar Uma coisa pra ela então Ei moça Dona guarda Oi Pequeno Como é seu nome? É Grilo Mas isso não importa agora Só me diz uma coisa Lá no castelo Tem algum mapa? Mapa que você diz Da região? Isso Pra onde você deseja ir? Pra onde os seus Co-cidão Co-cidão O pessoal que vive com você Aqui na cidade? Ou é isso que fugir? Os aldeões Olha Isso é muito fácil A caverna fica A mais ou menos 20 minutos A pé ao norte Basta você Seguir em direção As colinas Que a caverna mais próxima A primeira entrada É aquela ali A gente chama ela de Caverna gotejante E você vai saber Que é ela Quando ouvir Gotejos lá dentro De água Eu fico Feliz em saber Que você também Vai Nos ajudar A resgatar O pessoal que está lá Nem eu precisava Saber mais Porque De nada Eu precisava Saber um pouco Mais também Dessa tal pedra E porque os gigantes Pegaram ela Os gigantes Foram gigantes Então que pegaram? Tudo leva a querer Que sim Por que será Que eles fizeram isso? E essa é a pergunta De um milhão De moedas de ouro Olha Se eu soubesse Essa resposta Pra reconstruir Pedra noturna Eu daria pra você Pequenino Ouro não é tão importante Mas Bom Vamos adiantando as coisas O Grandoff Pode cuidar Desculpa A cara A cara Do Thiago Do Thiago não Do Magal O Magal não está na cena O Magal não está na cena O Magal não está na cena Ele está no cantinho Ele está ouvindo De rabo de ouvido Ali Porra Como dinheiro não é importante Caraca Me ajude a carregar Essa porta Até o cemitério Vamos pôr ela Junto do seu ex-marido Grandoff Desculpe Mas eu acho que É meu dever Em nome de todos Que pereceram Nesse combate E no ataque Dos gigantes De Enterrar A senhora Nanda Eu acho que Tem vidas Que estão correndo perigo Na caverna E isso é muito mais urgente Podem deixar comigo Eu Irei acompanhar vocês Até a torre Para poder abrir o portão E Pelo menos um de vocês Vai ter que me ajudar A fechá-lo Só restou eu Aqui dentro agora E Depois eu Na sequência eu enterro Eu não gostaria Que vocês voltassem aqui E eu enterrasse Muitos mais corpos Entende? Cada minuto é importante Ei menina Eu posso dar uma sugestão Com relação A Aqueles outros corpos ali? Sim Queima tudo Que corpos você está falando? Daqueles O grilo Ele abre O braço Apontando Um mar de corpos Estirados Por toda a praça Provavelmente Aqueles ali Bom Primeiro eu vou Cuidar dos Dos aldeões mortos Que eu acredito Que tem alguns Espalhados pela cidade Com as rochas dos gigantes E Acho que isso Será trabalho suficiente Para uma pessoa só Em tempo Vocês voltarão E Com certeza Tudo ficará Bem anormal Com o tempo Enfim Mais pessoas na cidade Mais ajuda Espero que eles estejam bem Vamos parto Vamos Vocês já estão preparados? Vocês estão descansados? Precisam de mais alguma coisa? Capitão Você está aqui fora Achei que você estivesse lá dentro ainda Na verdade Eu estava aqui no cantinho Uma banana Grilo Me ajude aqui com esses nós Coloca o dedo aqui O grilo põe o dedo do pé Serve Serve O capitão Ele dá um nó Assim Ele está ajeitando A quantidade absurda De coisas que ele está levando De um jeito Que fique mais ou menos Fácil dele carregar Capitão Você acha que ele não está Carregando coisa demais não? O suficiente Cadê o Grendorff? Você poderia acelerar O enterro da Senhora Nanda Para a gente poder ir logo? Não será feito o enterro O Grendorff só se ajoelha E coloca a mão na cabeça Do corpo ali Faz uma oração silenciosa Segurando o símbolo de Thalas Junto a boca Assim Murmurando para o símbolo A gente se levanta logo Na sequência Bom É o mínimo que eu posso fazer O capitão Dá uma cutucadinha Assim No grilo Assim com o cotovelo Grilo É Ontem De madrugada Era Tudo que eles mais queriam Era enterrar Essa senhora Aí eles foram de madrugada Escalaram O fosso Até o Topo daquele Daquele castelo Desceram com o corpo Tinha que ser daquele momento Agora que nós temos tempo Para fazer Não precisa mais Eu não entendo Qual que é o senso De urgência Desses Desses Aldeões Capitão Existe um bardo Famoso Chamado Benegão Que ele diz Uma frase Que é muito importante Dê prioridade Para as prioridades Com o pai Vamos salvar Pessoas vivas E deixar os mortos Que cuidem Dos seus próprios caminhos Tem razão Aqui pessoal Finalmente Consegui fazer Algum pão Obrigado Marvulus Aí ele Fica assim na boca Do Marvulus Vamos andando Vamos E vai puxando ele O capitão ia interromper Para perguntar Se a massa de pão Que ele estava usando Era a mesma massa de pão Que estava na taberna Mas como ele enviou Um pedaço de pão Ali dentro Eu acho melhor Ficar quieto Porque os olhos não veem O coração não sente Eu fiz outra Eu fiz outra Açô está certo Açô está tudo certo Açô está limpo Estragaram a massa de pão De um jeito tosco demais Resta saber Quem vai ajudar A guarda A fechar o portão Eu não consigo Sair por aquela janelinha Depois Eu posso ajudar ela Eu acho que eu não Consigo dar um sal Lá de cima Aquela torre é bem alta A Alana A Alana Acompanha vocês Até uma das torres E Quem é que fica Lá de dentro Para poder subir a ponte E vai ter que Dar um jeito De passar para o outro lado O grilo Pulando Escalando E não tem outra forma Porque senão A não ser que a ponte Continue aberta Ela permaneça aberta O grilo Vai fazer isso Então Ela ali de cima da torre Depois que o portão Ele foi fechado Todos vocês estão lá Do outro lado E A Alana Está observando você E grilo Como é que você vai fazer Para sair agora Dessa torre Só um instantinho Ele se abaixa Ele se ajeita A mochilinha dele Nas costas Pega a corda Que ele acabou de pegar Amarra no pedaço De pau Quando eu der o sinal Você vem aqui Desamarrar o nó Tá bom Ele está se preparando Ali Ele está esperando A menina Se aproximar Mais um pouco Grilo O que? Você vai molhar Sua roupa nova Você pretende Realmente nadar Através desse fosso? Não queria molhar As botas novas Você acha que a corda Alcança? Aqui? Se você jogar a ponta Para mim Talvez eu segure? O grilo abraça Assim o parapeito Um Dois Três A Crisales Pega a ponta Da corda E o grilo Consegue fazer Uma tirolesa Ui Pô, eu quero também Já era Ô, dona guarda Solta aí a corda Por favor Sim, grilo Não se esqueça Basta seguir ao norte Que vocês encontrarão Uma caverna Uma entrada Que fica entre as colinas Uma colina cheia De pinheiros em volta Uma colina cheia De pinheiros em volta Uma caverna gotejante Norte Perfeito Grandorff Grandorff? Sim Ah, você está aí Desculpa Eu não te ouvi Onde está a carroça? Ah, acredito que ela ficou Lá embaixo Muito longe? Ah, não É que eu não queria Me aproximar Com a carroça antes Fiquei preocupado Mas posso ir buscá-lo Não, não, não Você não pode ir buscar não Nós podemos ir buscar E tem uma coisa Que eu aprendi Muito bem Depois de Pedra Noturna É Eu never split the party Ótimo Eu amo vocês, gente Podemos ir conversando Porque provavelmente Estamos indo para uma Enrascada, entende? Não, eu tenho um plano Muito interessante Olha só Vamos combinar desde já Chegando lá na frente Dessa Dessa caverna Deve ter uma saída só Oi? Vamos caminhando Enquanto a gente conversa Sim Mas é o que eu estou fazendo Vocês não estão me acompanhando? Capitão Ei, capitão Com quem você está falando? A gente está aqui atrás ainda Vocês não conseguem andar E caminhar ao mesmo tempo, não? Andar e caminhar Não, a gente estava dando O ponto de corte para o editor Mas agora a gente vai Eu estou loucaço Que andar e caminhar Grilo Aqui a sua corda Ela é bem mais leve, né? Sim Encontrei ela no Escudo do leão Encontrou Encontrei O Grandolfo deu o dinheiro Ela olha meio desconfiada Assim para o Grilo E entrega a corda Ei Conversamos sobre isso depois Capitão Você tem um plano? Eu sempre tenho um plano Veja só O Crisar Ele sempre tem um plano Não necessariamente significa Que é um bom plano É bom Mas ele sempre tem um plano Estou percebendo isso Ninguém chega ao cargo de capitão Com cercado de planos ruins A gente pode ter ideias ruins Os planos sempre são bons A execução deles nem sempre é Veja bem Essa Caverna gotejante Ela provavelmente vai ter apenas Uma entrada e uma saída, certo? Ou pelo menos Uma entrada principal Que nós podemos fazer Eu peguei esses saquinhos aqui Com diversos caltrops Vamos deixar esses saquinhos Espalhá-los Na frente da Da caverna Vamos deixar o Marvelous Esse nosso Guerreiro Ali na frente Ele vai gritar Ou assoviar Eu trouxe até um apito Para ele fazer isso Olha só Para chamar a atenção Dos guardas que estão lá dentro Dessa caverna Quando eles saírem Eles vão vir com Seis de sangue Para cima de Marvelous Que vai correr Numa direção oposta Nossa E nós pegamos eles Por trás Me parece uma tramóia Essa sua, capitão Não seria melhor Entrarmos e negociarmos Com eles A liberação dos reféns Ah claro Assim como nós conversamos Ali dentro A gente resolve Olha a quantidade de pessoas E de animais Que a gente acabou matando Tudo porque vocês não conseguiram Trocar dois dedos de palavra Com os antarins Oh não A gente não conversa Com inimigos Que droga Exatamente Eles são inimigos Nós não conversamos Com inimigos O Marvelous quer falar Acabaram os pinholes Que tinha nessa árvore Acabaram o que? Os pinholes Para a gente fazer Um olho depois Pesto Eu não falei com vocês A gente está lá na frente Marvelous Venha logo Desça dessa árvore Tá bom O importante É os reféns Saírem com vida Daquela caverna Gandalf Você que é Estudioso também Conhece vários livros Não sei se você já leu As aventuras de um herói Chamado Goblin Slayer Adoro essas histórias Eu me lembro De ter lido algumas E parece que Uma das melhores estratégias Para tirar goblins Entocados em cavernas É jogar alguma coisa Lá dentro Que faça fumaça Bom Existe um detalhe importante Sobre essa situação A primeira dela Os humanos Pelo que deu pra entender Foram voluntariosamente Parece Quando vocês chegam perto da carroça Vocês começam a sentir Uma onda de calor Muito grande Um calor extremo É tipo Curitiba Tá frio E de repente Fica calor infernal É mais ou menos isso Entendeu? O grilo lá pra cima Ele vê que as nuvens Estão fechadas E tá aquele bafo Aquela sauna Exatamente E o calor extremo Funciona assim Quando a temperatura estiver Em 38 graus celsius Ou acima disso Ou seja Coisa comum aqui No Brasil Uma criatura exposta Ao calor E sem acesso A água potável Deve ser bem sucedida Num teste de resistência De constituição Ao final de cada hora Ou receberá Um nível de exaustão A dificuldade é 5 Pra primeira hora E aumenta em 1 Pra cada hora adicional Criaturas vestindo Armaduras médias Ou pesadas Por exemplo Como a Crisales E o Grandorf Ou que estejam Vestindo roupas pesadas Sei lá Roupa de frio Tem desvantagem No teste de resistência Pra né Porque ele vai passar Mais calor Criaturas com resistência Ou imunidade A dano de fogo Obtêm sucesso Automaticamente Nesse teste de resistência Assim como criaturas Naturalmente Adaptadas a climas quentes Então assim Como a distância Entre pedra noturna E a caverna É de 20 minutos De deslocamento Esse calor Agora Vai apenas Incomodar vocês Mas Vocês vão estar Se vocês tiverem água Vocês vão tomando Essa água Pra poder ir Refrescando vocês Porque tá muito quente Ah e na volta É outra história Vai continuar calor Na volta Tá bom Esse calor vai se manter Por um tempo aí Beleza? Marvelous Você Vem cá capitão Me conte uma coisa Lembra daquele truque Que você tem De esquentar as roupas? Sim senhor Você consegue esfriar elas? Também Eu estava pensando Fazer isso Pro Gandorf Pra Crisales Afinal de contas Coitados Deve estar muito quente Ali com eles E pra mim também né Pra você né Pra mim não Por que não? Porque eu só consigo Fazer pra três Então Eles estão mais quentes Não sei Eu também Estou sentindo calor Ele tira Aquele casaco Vermelho Assim Coloca em cima Do Do coisa Tá só de camiseta Marvelous Eu vou te dar uma dica agora Pra caso o mestre Queira sacanear muito com você No futuro próximo Se você fica sem camiseta Você fica sem proteção Se ficar muito quente O mestre pode te queimar Eu aprendi isso No alto mar Você nunca fica sem camisa Porque você vai se queimar É verdade É uma boa ideia Então eu pego de volta A minha camisa Listo Mas tá quente aqui Aí faço um Aquele ventinho geladinho Assim na crisalis No Gandalf E em mim Obrigada Marvelous Agora sim Vocês olham pra trás O Grilo tá Com os peitos nus Assim Vai ficar vermelho E assado Vai ser lindo Mas ele já é morenão Já O Aristão Devedamente aquecido Aí ele com o peito nu Escorrendo suor Veste a camisa E cola Fica a vácuo Melhor Fica o que? A vácuo A vácuo Você dá aquela gruda E daí dá aquela encolhidinha Entendeu? Exatamente Após mais ou menos Uns 20 minutos Vocês conseguem Seguir As pegadas Que foram deixadas No dia anterior E vocês realmente Chegam Diante do que parece Ser uma colina Cheia de pinheiros E Uma entrada No meio dela Por uma caverna De longe Vocês enxergam Essa entrada Vocês percebem Que ela é Mais alta Do que larga E é um buraco Negro Lá dentro Uma caverna Vocês não enxergam Lá dentro Só que vocês também Percebem De longe Que existem Duas Criaturas Parecem estar Assim No alto Suspensas por um Pedaço de pau Ou um galho de árvore Grande E elas estão Inertes De longe Parecem ser Dois goblins Estão imóveis Um de cada lado Da entrada Dessa caverna Estão pendurados Eles estão Suspensos Por um Pedaço de pau Vocês ainda estão Longes Para enxergar direito Aquilo são Goblins? Bom Provavelmente É ali a caverna Sim Mas eu pensei Que os goblins É que dominassem Aquela caverna Não são Parece ser Dois goblins Ali na frente Mas eles estão Não Não diria que estão De guarda Eles estão Muito Como eu poderia dizer Parados Talvez sejam bons Soldados Ai que falta Que faz a minha luneta Eu tenho dúvidas Vamos fazer o seguinte Por aquela colina Ali eu acho Que eu consigo Alcançar A lateral Para ter uma visão Não diretamente Em frente A caverna E mesmo assim Escondido Se a gente fizer Um ataque Combinado Já que vocês Querem Atacar Rapidamente O Magal Pode acertar Com a flecha Um deles E eu jogo Uma chama No outro Mas na verdade Eu queria Ver se eles estão Realmente vivos Só que eu não Queria ir de frente Primeiro Por que que eles Não estariam vivos Eles estão Como guardas Da porta Olha se eles Estão suspensos Eles podem Estarem Forcados É realmente Uma situação estranha Bom Deixem-me dar Uma olhada Olha o capitão Acho que nós Somos os mais silenciosos Se bem que o capitão Com esse tanto De flecha Carregando Não Ele está bem segura Veja só O capitão Dá uma Sacudidinha Assim com as costas E não faz Barulho nenhum A Zilda Tem muito a aprender Com você O Gandalf Se joga no chão Sentando com As pernas cruzadas Bom Deem um sinal Quando for a hora De nós irmos Bom Eu ou você capitão Eu vou O capitão Vai na frente Tá ligado Ele saca o ar Com uma flechinha Botou ali Em posição de ataque Vai andando ali Abaixadinho Tá ligado Bem devagarzinho O mais silencioso Possível Indo pela lateral Esquerda Ali de quem Está chegando Na caverna Pra ver se consegue Enxergar O que está rolando Ali de fato Eu vou tentar Dar apoio Pelo outro lado Então cada um De vocês Faça um teste De furtividade Furtividade Rolando aqui Vou rolar Meu Deus Nove Ok Vou rolar aqui Vinte e um De furtividade Do grilo Vocês chegam Ali na base Da colina No cantinho Entre as árvores Para conseguir Enxergar Mais de perto A entrada Da caverna O grilo Chega de forma Muito silenciosa E o Magal No último instante Pisa num graveto E o graveto Faz aquele estalo Você é assustado Olha Para os goblins Mas eles realmente Não se mexem Dessa distância Vocês percebem Que Esses dois goblins Estão empalados Num galho De árvore Grande E esse galho De árvore Foi enterrado No chão Com uma força Grande E os goblins Estão mortos Dois goblins Mortos Do lado de fora Eu chutei E acertei Eu devia ganhar Um XP Aí nisso O grilo Ele percebe Que o capitão Fez mais barulho Que ele Então ele faz Um sinal Que ele Sabe Que o capitão Vai entender Você se fodeu Vai você na frente Não Nessa altura Do campeonato Quando o Magal Olha que ele Vai disfarçar Quando ele percebe Que os dois goblins Estão empalados Ele já guarda O arco nas costas Aponta Para os Para os dois goblins E passa a mão Esticada No sentido Horizontal Do seu pescoço E faz sinal Para os seus companheiros Se aproximarem O grilo Ele vira Para o mesmo sinal E fala assim Espera Ele olha Para o capitão Capitão Você vai na frente Fazendo expôs símbolos E tenta falar Falar o que Caralho Beleza O capitão Faz uma cara De que não entende E vai indo na frente Tá ligado Vai devagarzinho Ali E vai tentar ver O que tem Lá dentro da caverna Se ele enxerga Alguma coisa Lá dentro Faz outro teste De furtividade Eu vou colocar Uma moeda Na carroça Olhar para o Grandorf Para o Marvalos Uma moeda Que isso aí Vai dar errado Vinte e dois Chupa essa Grisales Não é o seu Não é o seu teste De stealth É esse plano Louco de vocês Casou a moedinha Lá Alguém vai casar A moedinha Com o Grandorf Percebe que ele está Sem moedas Porque ele deu Todas as moedas Para o Grilo Eu pego Uma moeda Dou para o Grandorf Aqui Grandorf Vamos apostar Muito obrigado Eu aposto Que Quem vai conseguir Sair da linha inteira Vai ser o Grilo O capitão Vai ter que sair Correndo O capitão Não levou Nenhuma flecha No último combate Com certeza Ele vai ser o covarde Que vai ser Sem nenhum ferimento Desse O capitão Ele não vai se pronunciar Porque ele não está Ouvindo essa conversa Ele não está ouvindo A gente só está dando Rizzadinha Eu acho que o Grandorf Viu a quantidade De flechas Que tinha espalhado Na galera lá fora Então Só para deixar claro Uma coisa O Grilo Ele só levou As armas Ele deixou A mochilinha Na carroça Flecha é o argumento Do covarde O Magal vai andando Olha o cara Que usa magia Em vez de dar com martelo Mas tudo bem O Magal vai andando E quando ele vai pisar No gravedinho Ele para Pisa do lado Olha para o Grilo De longe E dá uma piscada Acho que é esse o jeito Lógico Magal Conforme você se aproxima Da entrada da caverna De forma silenciosa Você começa a perceber Que você não enxerga Nada lá dentro Por ser completamente escuro E você é um humano Não enxerga no escuro Mas Você consegue chegar Até a boca Ali da caverna E observando melhor Esses goblins Você percebe Que um deles Possui Um dos pés Esmagado Ok Bom Identifiquei Que o goblin É aquele que o Grilo Macetou o pé É Beleza Reconheci pelas roupas Esse daqui Não deu sorte O Magal Vai fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Pegar os caltrops Espalhar ali na porta Da 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 caverna Aqui Acho que é o suficiente Eu vou Assoviar Com o meu apito E vou vir correntinho Para trás De um modo Que a pessoa Que vier ali de frente Não me enxergue Eu vou recuar ali Pelo ladinho esquerdo Da colina Entendeu Ah Entendi Isso E é por isso Que eu peguei um apito Porque vai que você Pede para eu rolar Um D20 Ou para eu assoviar Eu não sei assoviar Por isso que agora Tem o apito Caraca Só para explicar Que o caltrops Significa assim A criatura que entrar Na área com o caltrops Ela tem que passar Num teste de destreza Num teste de resistência De destreza Com dificuldade 15 Ou parar de se mover E tomar um ponto De dano De dano perfurante Ou seja Ela pisa ali Machuca Ela para de andar Até a criatura Reganhar Pelo menos Um ponto de vida Com uma cura Por exemplo A velocidade dela É reduzida em 10 pés Então ela fica Aquilo enterrado no pé Ela não consegue andar Ela tem essa redução De movimento Porque toda vez Que ela anda Machuca o pé dela Sabe aquela farpa Entre as unhas Isso é E uma criatura Que se movendo Através de uma hora Com o caltrops Se ele andar Com a metade Da velocidade Tipo tomando cuidado Se ele souber Que tem o caltrops Ali no chão né Ele não precisa Fazer esse teste E pode passar tranquilamente Tá bom? Ok Deixa eu fazer uma pergunta Essa colina Que tem aqui do lado Ela é muito alta? Ela é alta É possível de escalar ela E ela dá a volta né Ali onde o grilo tá Pra onde você quer correr Você percebe que ela Ela vai contornando assim Tá beleza Não vai dar certo O que eu queria fazer Vou correntinho Pra trás mesmo Vou apitar E vou ir correntinho Ali pra trás Quando o Magal Começa a correr Eu empurro as moedas Por Grandorf Detalhe que todo mundo Já tava sabendo Que esse era o meu plano E cagaram Bonito O que eu tava falando né Tudo bem Beleza Você apitou É isso? Isso Apitei E dei aquela corridinha O Grandorf A gente que tá lá atrás Escuta ele apitando né Escuta Escuta O que vocês fazem Nesse momento? O Grandorf Levanta os braços Ei o que tá acontecendo Eu contei a porra do plano Mas que ele tá jogando um jogo Ele tá jogando um jogo Vamos lá brincar também É Vocês não prestaram atenção No capitão Explicando o plano maluco dele Eu não imaginei Que ele ia fazer O plano maluco dele A gente só ia entrar na caverna Pois é Mas você sabe Como é o capitão Ele é um tanto Quanto apressadinho Os deuses não vão gostar disso Eu corri pra perto Do capitão Vamos cada um pra um lado Grandorf Eles vão precisar de ajuda Grandorf olha O Grilo sozinho Ok Todo mundo então Rolando a sua furtividade Vocês estão se escondendo Né Eu preciso saber os resultados Tirei 15 Ui o Grilo tirou 7 Eu vou rolar só por Pô tirei mais que o Grilo 9 Grandorf tirou 7 Eu não sei quanto que eu tirei Mas o resultado total foi 8 Vocês sabe Vocês estão ali tentando se esconder E vocês não sabem que vocês não estão se escondendo tão bem assim Beleza? O Rafa é muito bonzinho né Vocês estão tentando se esconder E vocês falham miseravelmente Não é que você não sabe que você vai mal Espera aí não Eu tirei 15 Sim sim Mas você não sabe que você está indo mal Você acha que você está se escondendo Né Beleza Eu acho que eu estou me escondendo Aí eu vejo o Grandorf fazendo barulho E eu viro pra ele e faço assim O Grandorf só continua andando Sem nem tentar disfarçar Sem só com os ombros Assim Eu faço A armadura batendo O do Grandorf O Grandorf tem que rolar com desvantagem Acho Não é Fernando? Ele é rola normal né Mas pior que 7 Acho difícil Mas tudo bem Você pode tentar O Falei a crítica Sempre Opa 3 Conseguimos Conseguimos companheiras Tragou o Grandorf Ou era 10 Ou era 3 Escolhe Nesse momento Vocês observando a entrada da caverna Vocês percebem Que bem na entrada Quase que tapando a entrada Quase que tapando a entrada Meu Deus Uma criatura gigante Um ogro É um bicho gigante Muito forte Musculoso Barrigudão Com uma cabeça de Goblin Ou algo parecido E ele chega ali na frente Ele está todo sujo de lama E vocês observam que ele está segurando Um porrete Arrastando assim do lado Ele para ainda bem na porta da caverna Bem ali na frente E ele fala assim alto Como se estivesse tentando pensar E avisar e avisar as pessoas Olha só Um boi que pia Tem comida pra gente lá fora Um boi que pia Faz sentido Se fosse um ogro Eu ia ficar Caralho Que massa Um boi que pia Ele enxergou Ele enxergou o boi Dando sopa Lá fora Caraca o boi O boi caralho A língua dele é goblin Alguém entende goblin? Eu É O grilo entende isso Só o grilo começa a dar risada Essa não O boi Ah não O Thor Não, não, não Cara Com o teu set Você riu alto Quando ele Falou isso Eu não vou rir alto Dele ameaçando com o meu boi Cara Tadinho Mas é um boi de pia É um boi de pia Cara Quando Quando ele Ele resolve Dar o seu primeiro passo Pra fora da caverna Em direção ao boi Ele hesita Porque o olhar dele Bate Com o olhar De Grandorf Ah Além de boi Temos também Pensurinhas Pra comer Ele viu a gente E quando ele vê O Grandorf Armadurado Ele viu Além do Grandorf Ele vê quem? O grilo também, né? Nesse exato momento Quando ele vê Ele sabe o que é Uma ameaça, né? E nesse exato momento A gente rola Iniciativa Puta, que lixo de iniciativa Vamos nós Vamos nós Nossa Quais? Urra Tirei 19.15 11 Brumagal 18 Perfeito Grilo Grilo Respira fundo Respira fundo E pra tirar a desvantagem Ele usa a inspiração Oh Usando Inspiração Vamos lá Você tem mais 21? Cara Joga com desvantagem De queima esse 21 Não Calma É que a inspiração Não custa nada pra ele A inspiração é de graça, né? Entendeu? Vamos lá Inspiração Inspiração Aí eu consigo atacar Normal Isso E vamos lá Vou tirar um maravilhoso 11 11 Você sabe que você dispara o dardo com pouca eficácia Mas graças ao tamanho do ogro você acerta Bem no centro dele Acertou Tirei 5 de dano dele Então tem um dardo ali enterrado nele Ele olha pra ele e fala em Goblin com ele Ei grandão, vem aqui, seu frouxo Olha só E ele fica matando no peito assim Vem, vem Falando em Goblin Beleza Aquela roupa suada Crisales Nisso Espalhando gotinhas de suor assim Andando A Crisales ganhou um presente Qual presente? A bênção de Unicolas Pra esmagar algumas cabeças Valeu, Basso 190 estrelas lá no Facebook Ô louco, meu Boa Tem duas Tem duas bênçãos Bom, eu vou tentar me aproximar Não em stealth Porque realmente Não rola Mas Eu vou me aproximar pra ficar A 30 pés dele Não consigo fazer isso Porque eu tô a A 60 Quase 55 60 Quase 18 metros de distância Eu não sei fazer essas conversões Então eu vou ficar a 30 metros dele É um terço, Shelly Mais ou menos Um terço Muito difícil Você tá a 9 metros do Ogro agora A Crisales Meu Deus Eu prefiro pensar em pés Parece que eu tô mais longe A 30 pés dele Põe uma mina perdida de Fandelver Aí ó Aventura com mais de 50 Visões de duração O nosso querido Verne Verón Tinha essa habilidade É, a gente usou No contra o Baile dos Bugbears É isso então, Shelly? É isso Seguro o meu símbolo sagrado E peço a benção de Thorne Magal O Magal ele vai pegar a sua besta Que ele pegou de um daqueles... Pessoal do Zantarim lá Pegou aquela besta Vai pegar o Virote Colocou ali o Virote Ah, vamos ver se isso daqui é bom mesmo Fecha um olho Mira Ali Vai tentar acertar o Ogro E... 16 Tá, deixa eu ver aqui Eu vou... Eu vou torrar os meus 8 Tá 16 menos 5 Você tá com 11 É, 11 acerta Então Eu vou tirar 8 aqui Eu vou tirar 8 Porque eu não quero que você dê um sneak attack no meu Ogro aí Nem a pau Usando as minhas cartinhas aqui Sério que você vai me fazer Fazer isso, velho? Menos 8 Eu vou queimar meu 8 aqui também, tá? Acredito nisso 8 por 8 Fica isso mesmo Ah Merda Tá certo agora? É Tá certo, né? Deu 15 15 mais 10 25 Ai, que caralho Lalalalalala Tá O Virote bateu atrás do Dardo Enterrou o Dardo lá dentro Fez ele um rá de dor Isso Começa a sair sangue ali da barriga dele Daquele barrigão dele, sabe? Você machucou ele Realmente Machucou bastante Só rolar aqui uma coisa Tá que pariu Tirei nessa bobega aqui, viu? Que lixo É isso mesmo É isso mesmo Nossa senhora Uma iniciativa Ô Rafa Mas você ganhou Benção 190 estrelas do Gian Carlos Pro mestre Pra colocar medo nos jogadores Benção 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 Que bom 190 estrelas Tá Nós temos aqui a Benção Pra mim Opa Agora fiquei mais feliz Obrigado Tá Você ainda tem seu movimento Magal Não Eu Movimento eu não quero Vou usar meu ride action Minha bonus action Pra dar um Um ride ali Pra tentar me esconder de novo Pra ele não ver De onde é que veio a flash Pode fazer A gente pode aproveitar Pra não esquecer 16 Tá E o Cristiano Silva Mandou mais dois Pra uma gal Valeu Cristiano Silva Meu Deus Vocês fazem esse personagem Isso é incrível Droga Eu acho que Vou precisar Usar a minha orbe Saco O meu diamante De dentro da Tacolinha Me concentro Me preparo Não Essa aí vai ser Thunder Damage Então vai ser Sonic Boom Sonic Boom Ai que fofinho Fofinho Marvelous Solta o seu Hadouken de Thunder Damage De trovão 24 Beleza Nice Essa esfera de Energia Contida Vai voando Em direção ao ogro Explode no peito dele Fazendo Boom Fazendo mais barulho ainda Na boca da caverna Eu joguei ela No nível 1 mesmo Tirou maravilhosos 16 de dano Cara Você percebe O ogro Colocando um pé Pra trás Você vê sangue Escorrendo Do nariz E das orelhas dele Ele chacoalha a cabeça Assim Tentando se recompor Ele tá meio Zureta Tá quase caindo Mas tá em pé ainda Nesse momento Marvel Você não consegue Mais se esconder Você só pode Se mover agora Porque você não tem Mais ação pra isso Mas O tecido mágico Em volta de você Começou a tentar Se deformar Você acabou de fazer Uma magia nível 1 E pode ser que saia Magia selvagem Se você tirar 1 no dato Vale um D20 Tá Tirou 5 Passou Passou Acondicionado Nada acontece Uma hora sai Uma hora sai Uma hora sai Eu vou me vingar Vou me vingar Chegando na vez Do Noob O ogro gigante Vocês escutam Engoblin O grilo escuta Engoblin Ele virando Pra trás E falando assim Comida difícil essa Vem ajudar Noob A pegar comida Só que Ele volta Ele volta Correndo pra dentro Da caverna E ele sai Da visão de vocês Porque ele entra Lá pra dentro Covarde Grandorff Ele está chamando Mais alguém Está Está Não estou vendo Espere um pouco Vamos ver o que acontece Eu sou o próximo Na iniciativa Crisales Crisales Tá atrás Tem mais gente vindo É a vez do Grandorff O que o Grandorff faz A gente vai manter a iniciativa Por enquanto Eu não consigo ver Nada né A sua visão no escuro Ela é limitada A 60 pés Então você teria que Estar bem Você teria que se aproximar Da caverna Da boca da caverna Pra enxergar o que tem lá dentro Daí onde você está Aí atrás Junto com o grilo Você não consegue ver O Grandorff Ele vai se posicionar Um pouco à frente do grilo Pra que se algum ataque Vem Vem na minha direção Né Tancar O que está acontecendo Vamos ver se conseguimos ver melhor Eu pego uma pedra do chão Iluminem O caminho Com a sua sabedoria Deuses E a pedra ilumina E ele arremessa a pedra lá dentro Beleza Faz um ataque à distância Só pra eu saber Se você não acerta Uma coisa muito errada Como é que eu faço Você está atacando uma pedra Pode fazer qualquer ataque à distância Sempre o ânion Ou qualquer rolagem de ataque Vai ser suficiente Só pra ver o resultado Sete Caralho Estou muito bem nos dados hoje Você atira a pedra Não, tudo bem Ela não entra do jeito que você queria Na caverna Ela bate na entrada Cai no chão Ali perto dos Caltrops Onde o Magal deixou Mas ela fica na frente O que faz ela iluminar Mais pra dentro Ou seja, a luz entra E o que te dá uma visão melhor Lá pra dentro Entendeu? Sim Esse é quase o plano Aí de longe Você percebe que Olhando no teto Parcialmente a luz ilumina Uma parte da entrada Assim na caverna Você vê estalactites Do teto Da caverna E pequenas gotinhas De água caindo Parece que não há ninguém Lá dentro O Grandorff termina O movimento dele Ficando próximo Da Crisales De uma maneira que Se a Crisales Precisa de ajuda Ele corre pra Crisales Se ele não precisar de ajuda Ele corre pra dentro Da caverna Se ele precisar ficar parado Ele fica parado E aí a gente Volta pro Grilo Mr. T O Grilo Ele avança Pra frente de todo mundo Nossa Fica escondido Atrás das árvores Atrás das árvores Ele para Ele olha Se tem alguma árvore Lhe perto Que ele consiga subir Ele escolhe uma Que seja mais fácil E tenta subir Em cima da árvore Essa subida De árvore Você faz também Um teste De atletismo Como tá em combate Ainda Na agilidade Você tem que fazer Eita Tá que merda Eu tenho bênção Mas você vai usar Benção Pra escalar Não sei Cara Esse 1 aí Vai fazer alguma coisa Comigo Esse 1 Subindo uma árvore Você tá subindo Aí você pisou Num galho ali em cima Ele quebrou E você tá em queda Você vai sofrer Uma queda E vai sofrer Um ponto de 1 D6 E dano de queda Então bênção Então role A sua bênção Role o dado novamente Usando bênção Usando a bênção Vamos lá Atletismo novamente E o incrível 7 Melhor que 1 É O 7 Você escorrega Sabe Tipo Você tá ali Escorregou Você consegue segurar Na árvore Você fica Cai Vai escorregando Até o tronco Não dá certo A sua tentativa De subir a árvore Mas você não se machuca Passa a mão assim na roupa Esse suor Se atrapalhando Volta aqui Granal Ele grita em Goblin Vem me enfrentar Vou trazer seus amiguinhos Vem em mim Eu tô aqui sozinho Vem em mim É ótimo Tô facinho Facinho Tô da pista pra negócio Sou delicioso Vem me comer Opa Calma gente Isso aqui é 14 ainda Calma né 14 ainda É que você pode persuadir Entendeu Eu tô chamando Vem aqui Só tem um Sozinho Aqui só Ele olha pros demais Assim Eu estou falando Que eu tô sozinho Se esconde É a Crisales Crisales vai fazer isso Eu vou me manter A 30 pés da caverna E vou me esconder Atrás de alguma árvore Um arbusto Alguma coisa maior Assim Quanto mais próximo Da entrada da caverna Menores são as árvores Né Você quer ficar afastada Eu não quero chegar mais próximo Tá Você pode manter essa distância Aí pro cantinho E tentar se esconder Atrás de uma árvore Faz um teste ali De furtividade Pra se esconder Atrás da árvore Com desvantagem Como sempre Assim tirei 11 Tá bonito Ok Você tem um onzo ali Se escondendo Atrás da árvore Beleza Deixa eu fazer um testezinho aqui Só vem Só vem Eu tô com uma magia aqui Que eu tô querendo usar E eles todos juntinhos Nessa portinha Vai ser tão bonitinho Olô 24 Um Goblin aparece ali Vocês não enxergam Na porta da caverna Ele dá uma espiada Assim pra fora Pra ver Ele vai usar Sua percepção passiva Ele não enxerga A Crisales Ele enxerga o Grilo O Grandorf O Marvulus E o Magal Tirou acho que 16 Né Thiago Isso Aí só Já como ele Já como ele chegou ali mesmo Chegou ali de qualquer forma Escondidinho Vindo pelo cão da caverna De repente O mais próximo É o Grilo O Grilo vê Em cima da hora Uma pequena flecha Vindo em direção a ele Como ele tá Ali invisível pro Grilo Rolando com vantagem 23 Mas Vai levar O Grilo é Uma boa reação Então só rola o dano Você quer que eu Arrole o dano? É porque Eu tenho O Deflect Missiles Eu tiro Um D10 Mais o meu Modificador de Destreza Mais o meu nível de Monge Pra reduzir Tá Então Essa flecha Eu uso a minha reação Você causando Sete pontos de dano Ok Então eu tenho que rolar Um D10 Mais 5 Seis Quase Eu quebro assim A flecha na minha frente Mas risca meu rosto Assim a lâmina Droga Quase que eu peguei tudo Ele tirar 14 Então Pra todo mundo que tiver Percepção passiva Menor do que 14 Não enxerga o Goblin Se você quiser tentar Enxergar o Goblin Você vai ter que gastar Sua ação Pra tentar enxergar ele Então você percebe Que ele se esconde Ali no meio das Estalagmites Paredes Que tá dentro da caverna Você perde a visão do Goblin Mas tem um Goblin ali Na entrada Escondidinho É como se tivesse sido Um Goblin que veio Verificar o que tá acontecendo É Quão alto é essa colina aqui Pra eu subir nela Pra ficar pra cima Você pode escalar Até encontrar uma parte Estável Pra você ficar em pé A dificuldade é 10 De atletismo E se você falhar Você cai igual O Grilo Que tava caindo da área Ah Então Melhor não Eu vou ficar quietinho ali mesmo Eu vou Preparar a minha ação Assim ó Antes de preparar a minha ação Eu vou olhar lá dentro Ver se eu consigo Porque eu tenho Olha esse chag Tem uma pedra iluminando lá dentro Então eu vou ver Vê se eu consigo enxergar De onde é que veio O ataque pra cima do Grilo Ah Faz um teste de Percepção Você tem que tentar enxergar O Goblin lá dentro 21 Nossa Você enxerga Lazarento Goblin ali Zoiandinho Pelo canto Graças a luz Do Grandorf Que cacete Se não fosse isso Você não ia enxergar Tudo planejado Aqui ó Com 20 você enxerga Até o crachá Com o nome do Goblin Assim Lazarento Porra do Magão Não tem desvantagem Cara Ele enxerga um olho Ele acerta no olho Aproveitando nisso O Cristiano Silva Ele doou mais 4 Para Magal Velasquez Eu acho que eu vou precisar né Então é bom Eu vou falar antes Do rolar o dado Só que é o seguinte Você não pode atacar agora Porque você Gastou toda a sua ação Tentando encontrar o Goblin Entendeu? Essa é a desvantagem Você tem que Fala assim Ah Você já achou o Goblin Beleza? Você tá enxergando Só no próximo round Que você pode atirar nele Tudo bem Marvelous Voxel Você também não enxerga nada lá dentro Eu vou Eu vou tentar Perceber se eu Enxergo o Goblin Então olha a percepção Vamos lá Vamos lá Vamos lá 16 de percepção Você também enxerga o Goblin Que droga Ok Então Neste caso Eu vou usar A minha meta magia Meu Quick Net Spell Eu gasto 2 pontos de feitiçaria E eu posso usar a minha magia Como uma bônus action Olha que maravilha Tá Você Lembrando que Como o Goblin Ele está Atrás de uma parede De uma cobertura Ali no cantinho Tentando se proteger Ele tem mais 2 Na defesa dele Tudo bem? Tudo bem Então eu tô usando aqui Minha meta magia Diminuir 2 pontos de feitiçaria Pra fazer Quick Net Spell Vou usar a minha reação Tudo preparado Lazare Vou fazer o seguinte Eu só vi um Goblin Ou tem mais de um? Você só viu um Provavelmente foi aquele um Que veio ver o que tá acontecendo Lá fora Ele já vai morrer Pera aí que eu já volto Não volta, né? Pode comprar um cigarro Eu vou só dar uma zoial E morreu O que aconteceu com o Goblin 1? Não sei Vai ver no Goblin 2 O que aconteceu com o Goblin 2? O Goblin tem pouca vida Goblin é fácil Vou mandar um Firebolt No Goblin Beleza E tirei 24 Puta que pariu Aí dá certo ainda O Goblin não esperava Uma bola certa A cabeça dele De fogo Dá um gritinho Lá dentro E tirei 6 de dano Puta vida Por um instante Você acha que Depois que o fogo Vai embora Não iria existir mais Goblin Lá dentro Mas o que você enxerga Ele cuspindo Sabe? Arrancando os cabelo Passando a mão na cabeça Assim Como se estivesse tentando apagar o fogo Todo zoado Queimado Ele quase morreu Cospe sangue Tudo fritado A cara dele Tá bem machucado Você quase matou ele E eu não fiz Não, minha ação foi procurar ele Então tá bom Então continua aqui Isso Tá, você continua só aí Tá, pegando proteção De repente O grilo escuta o Goblin, né? Sai da frente Sai da frente, Grank Não me trouxe talzinho Pra espetar comida O monstro tá saindo da jaula Tá saindo da jaula, monstro Tá saindo O ogrão Ele vai até A porta da caverna Ele ainda se sente Protegido ali dentro Pela porta Ele só vai até ali Pra poder enxergar vocês, né? Só que agora Ninguém vai pinando A porra do Caltrop, cara O porrete Eles sabem O porrete tá preso Sabe aquela cena de filme Que a galera vai e volta Isso É porque afinal de contas O ogro gigante Daquele tomando flecha A coisa mais inteligente Que ele vai fazer É ficar parado na porta Ele Sai que não era inteligente Ele tá protegendo na entrada, né? Ele tá com o porrete Preso assim Naquele calção de pano velho Assim do lado dele E aí ele tá segurando Agora Umas Umas lanças de arremesso E aí ele olha assim Pra fora A Crisales tá escondida A Shelly Quanto que ela rolou? Você lembra? Onze Ele enxerga você Ele percebe que ele enxerga você Ele mede as distâncias Entre você e o grilo Ele percebe que você tá Um pouco mais próxima Cara, esse é o ogro Mais inteligente Que eu já enfrentei O poder da matemática Ele puxou o oclinhos Puxou uma fita métrica Deixa eu ver Deixa eu ver Pegou um giz Começou a escrever na parede Assim da caverna Calculou o arco parabólico Desconsiderou Comida brilhante Comida perigosa E aí ele pega E atira uma Javelin Contra a Crisales Vamos ver? Antes disso, Rafa Você tem menos Você tem mais dois de defesa Fale, Shelly É... Na realidade Ele ainda tá com o Bane Isso Vamos rolar um D4 Então, primeira coisa Você tem que falhar Um save de carisma Nossa, peraí Save de carisma Tá, primeiro ele vai fazer O teste de carisma Pra ver se ele se sente Encariasmado pela Crisales É um ogro carismático, né? Se sente banido Meio Shrek Se ele se sente banido, não Ele tira oito Falhou Então tá Então agora Você rola um D4 Pra tirar Se bem que não ia acertar De qualquer forma, né? O 16 O que que tá acontecendo Com a minha cabeça? Tá Então eu tirei no ataque 16 Menos 2 A 14 Só que você tem mais dois Porque você tá protegido pela árvore Então A lança Enterra Na árvore Atravessa assim Com a força do ogro Você vê estourando Em cima da sua cabeça E Não acerta você Que inútil isso, cara E tô aqui Na sinuca de bico Isso aqui se chama Sinuca de bico É um esporte de magia Tá bem funcionando Grandorf tá enxergando um ogro Na porta da caverna Agora imaginei o Grandorf estalando os dedos Agora vamos falar Ei, Grilo Você acha que existem mais goblins Ao redor dessa criatura? Eu não sei O Grandorf vai andando Mais pro centro Tentando posicionar pra proteger Grilo e Crisales Ele vai murmurando Pro martelo Segurando com as duas mãos Assim Deuses escutem o meu chamado Mostre para essas criaturas O seu destino final E ele aponta Guiding Bolt Uh Um raio guiado Super fodão Vem Caralho A saída do banco Que crítico Caralho Puta que pariu Vamos ver a cartinha do crítico Magia pegajosa Dano crítico E o alvo não pode falar Até ser bem sucedido Em um teste de resistência De destreza Com dificuldade 15 Ou receber tratamento Então Essa magia Sua Essa aí Eletricidade do Grandorf Começa Esquenta a pele Da boca do ogro E derrete Assim Por um tempo Assim Aí Amolece toda a pele Na boca dele Ele não consegue mais falar E ele fica meio cego ainda Por causa que o próximo ataque Contra ele Vai ser com vantagem Se ele Não morrer Não é porque É Olha o dano Dando crítico Só clicar no vídeo Nossa 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 senhora Rolou mal hein Eu acho que Eu acho que eu Evaporei a cabeça dele Rolou mal Rolou mal ainda Rolou 3-1s Cara Rolou mal ainda Um raio Sai ziguezagueando Do martelo Até encontrar a boca dele Ele começa a perder a voz E a cabeça vai evaporando Virando Esqueleto Ele volta com o martelo Os deuses fizeram O seu pedido Atenderam O seu chamado Cacete Ele baixa o óculos escuro Eu acho que esse ogro Está frito Desmonta Chocante Ele cai No chão E agora Na frente Da caverna Tem uma massa De corpo Inerte Fazendo uma montanhinha Ali pra entrar O Dr. Dorf Sopra O martelo Que está saindo Uma fumacinha Nossa senhora Caraca Grilo Mr. T O grilo então Ele avança Eu vou dar uma olhada Pra ver se tem mais inimigos Ele corre Salta os caltropes Cuidado Tem um goblin Ali atrás Ele ouve o Marvelous Falar isso Ele olha pro lado E dá de cara com o goblin É Você dá de cara com o goblin Bem na quininha da parede Já desmonta o cajado Já vira porrando ele já Beleza Um incrível Dezoito Ah Mesmo com a parede Pra defender ele Você acerta o goblin Já chega um dano Um dano de Ah um dano de merda Três Você vê que ele estava Com a cara toda Meio derretida Por fogo E agora você amassa A cabeça dele E ele cai morto no chão Opa Acho que bate forte demais Quando você termina De Olhar De bater ele Rapidamente você consegue Enxergar Essa Mais ou menos algo assim Porque ali Onde você está Você consegue enxergar melhor A caverna O teto dela é natural Tem as estalactites Toda escura Úmida Pingando água Como se nunca tivesse recebido O calor E a luz da fogueira E você percebe que Está muito mais fresco Aí dentro Do que lá fora Por causa daquela onda De calor Você enxerga também Uma elevação na rocha De mais ou menos Uns 3 metros de altura Do lado direito De você Porque do lado esquerdo Você não enxerga Porque você está Num cantinho Você consegue enxergar Um goblenzinho ali em cima Segurando a arquiflecha E o olhar de vocês Se cruza Mais para dentro Da caverna Ora Tem mais então E fala para o goblenzinho Em goblenzinho Vem aqui embaixo Vem Bata os tom Vem Crisales Você viu que o grilo entrou Você consegue enxergar ele Lá dentro Eu Me aproximo Da entrada da caverna Mas eu vou ficar Não escondida Porque não tem como Mas Eu vou usar Meio que como Entre aspas Muitas aspas Como cobertura Um desses goblins Empalados Então eu vou ficar Ao lado desse Esse belo totem De goblin morto aí E vou gritar Lá pra dentro Grilo Traga eles pra fora Não fique aí dentro Um meio arco inteligente Estrategista Pô cara Paladino Soldado Você tem o que E eu vou segurar Um ataque Caso Algum goblin Passe por mim Sai ali Tá Quando você chega ali Mais perto Você começa a enxergar O interior da caverna O teto Com estalactitis Tá bom Eu posso chutar Essa pedra lá pra dentro A pedra iluminada A pedra iluminada Pode Pode Com movimento Você vai dar um chutão Pra essa pedra Rolar lá pra dentro Tá A pedra foi ali Parou ali Meio que perto Do pé do grilo Não há problema Nisso Ela tá iluminando Melhor lá dentro Tá bom Show Isso O grilo O grilo vê que tem Mais 20 goblin Então Vem pra fora Grilo Grilo Você não enxerga Que tem mais 20 goblin Mas você enxerga Que aquele goblin Ali no cantinho Ele consegue Puxar o arco Mirar a flecha em você Você tem mais 2 Por causa da parede E ele dispara a flecha Contra você Ele tem mais 2 Porque tá no alto Ele tá 3 metros de altura Então ele anula Aquela parede Ele tira 17 Rola o dano Rola o dano E o dano 6 de dano 7 Você pode fazer isso Todo turno Reação É reação Essa merda É reação Acredito E tem mais Eu pego a flecha Eu jogo a ponta Ponto alto Eu pego a flecha Viro ela Uso um ponto de king E jogo de volta a flecha Cara Monge é sensacional demais A gente tá num filme Japonês Cara Certeza Sim Sim É muito anime É maravilhoso Tá Conta com uma arma de monge Ou seja Eu rolo normal Puta que paria Fodeu meu Vai lá então Então eu rolo Vou rolar pelo dardo Por causa dos Das Estalag Mites Que ficam no chão Você tem menos 2 Nesse ataque Tá bom Ele tem mais 2 Na defesa Ele tem mais 2 Na defesa Vamos lá então Tirei o maravilhoso 6 Você tem mais 21 Aí né cara Vamos gastar Será que vale a pena Será que mata ele Não Cara A gente vai ter que entrar Nessa caverna ainda A gente tinha um ogro Quase Eu penso que vai ter troll ainda Bateu Bateu nas estalagmites O seu dar Essa flecha de volta O Goblin O Goblin fica surpreso com isso Mas ele não se intimida Ele está em casa Você percebe que o Goblin olha Ele olha mais pra dentro da caverna E ele fala em Goblin pros outros Comida está invadindo Comida está invadindo Vamos Ajudem aqui Façam proteção E o Grilo começa a ver Que o Goblin está engatilhando Outra flecha No seu arco De Goblin Magal Você está lá atrás Escondido Na expectativa Você está enxergando Lá dentro Onde o Grilo está Mas dificilmente você enxerga O que está acontecendo lá dentro Eu vi o Grilo entrando Então E a Crisales avançando O Magal vai Atrás da árvore Onde a Crisales Estava escondida Ele vai se esgueirando Ali pelo cantinho Vai ficar ali do lado da Daquela Javelin Javelin Que ele tacou O Goblin tacou Isso É uma Javelin É uma Zagaia Uma lança Vai ficar ali do lado Daquela lança Vai dar o raid Vai tentar ficar escondidinho Ali Ele consegue Ok Sim Pode fazer o teste Você está usando a sua ação Bônus né Provavelmente Isso Com a ação bônus Exato Sim Pode rolar 11 Ok Você está escondendo com 11 Beleza Grisales Temos que trazer eles pra fora Traga eles pra fora Por isso que eu tirei 11 Eu falei mais alto que eu deveria E a primeira coisa Que sair na direção do grilo Eu vou tacar uma flecha Com o meu Com a Uma flecha não Um virote com Fugiu o nome do negócio gente Você vai preparar Com a besta Com a besta Você vai preparar um tiro Com a besta Vai preparar um tiro com a besta Vou deixar um tiro Com a besta Deixar um tiro preparado com a besta Tá bem Bárvulos voxel A gente tá falando orquíza A gente tá falando orquíza A gente tá falando besta Eu vou me mover E vou usar Vou ficar atrás da Da crisalis E preparar um ataque Se O goblin aparecer Se eu conseguir ver Beleza Eu só espero que não tenha Usuário de magia Dentro dessa caverna Porque a gente formou Uma linha perfeita aí Pra tomar um Grilo Você sente Você escuta-se Que atrás da caverna Tá ressoando ali Com a caverna Você sente e escuta Ao mesmo tempo De novo uma Uma voz muito grave E um pisar no chão Que você sente o chão tremer Noob Cadê você? Vem cá Noob Paga comida Cadê comida Noob? Eu posso falar? Que esposa do Noob Não pode Noob já era Eu falei em gobi Noob já era Vem aqui pegar A comida Então você mesmo Aí você percebe Que bem ali Do seu lado Outro ogro Aparece ali Parecido com o Noob Só que esse é uma É uma ogra Então Falei A gente vai ter que pedir Pros padrinhos Depois identificarem Se é ogra Ou orgresa Orgresa Ogrisa Ogrisa Vamos lá Como é que seria A versão axé dela Ogrinária Ogrinária Ela olha assim Pra você Bem do seu lado Eu sorrio Pisando em cima Da cabeça do Noob Que cabeça? Derreteu tudo Eu piso no resto Dos miolos dele Ai que cacete Viu? E pior que o grilo Tem mais onze Ali nos dadinhos dele Né? Lazarento Mais onze Blackjack ali Prontinho Tá É o seguinte Essa ogra Vai com a mão Tentar pegar o grilo Como se fosse Uma comida mesmo Ela baixa com a mão Pra tentar te pegar E funciona assim Eu Vou fazer um teste De atletismo Força Contra O seu teste de força Ou destreza Acrobacia Imagino que seja Acrobacia Que o grilo Queira usar Com certeza Se eu ganhar Eu peguei você Vamos lá Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Pra ficar massa Olha lá Atletismo Ele não tem É um inútil Tese de força Nossa Ai meu Deus Muito bom Que crítica Esse momento Que é contrária Tirei um Dezenove Tá Ai peraí Eu vou Ai que caralho Velho Ia gastar minha bênção Mas pra aqui Né? Ai que Deixa Deixa a Fiona morrer Deixa a Fiona morrer Bom Paraquento comida Paraquento comida Bom Ele vai passar a mão Assim você agacha Né? E não consegue Desvia Não agacha Eu me jogo no chão Ai quando eu Vou bater o peito no chão Eu seguro com a pontinha Dos dedos E rogo pra cima de novo Pegando a senhora Foi no ar Magal Você enxergou O outro ogro Lá dentro Tentando pegar o grilo O que que você faz? Eu Disparo A minha besta No mesmo jeitão Com mira Pontaria O caralho A quatro Então Tô com vantagem Você Você tirou onze Naquela sua Tentativa de se esconder Não é? Isso O ogro quando chega ali Ele tá percebendo você Ele só não tá dando atenção Onze É exatamente a passiva do ogro Então você não tá escondido pra ele Então você não tem essa vantagem No entanto Se você acertar Você tem um sneak ataque Porque o grilo Está adjacente a ele Entendeu? Ok Eu vou jogar mirando Tá? Que eu acho que o grilo Vai precisar Então eu estou mirando ali Magal Você tava olhando ali Com o olhinho fechado Disparou a besta Disparou a besta Ai Doze Doze menos cinco Sete 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 mais seis Você tá Mais seis você vai gastar Aí você acerta Vou Treze Então eu gastei aqui Meu seis Nem precisou de Muffbox Mais um virote Pra conta Do mestre É Aê Rolou baixo Treze Mais dez Vinte e três Isso é mágico? Rolou baixo Cacete Tá roubada essa parada aí Rolei muito baixo Cara Rolei Os dois descensos Tiram três No meu sneak Caraca Velho É muito forte Isso tá Tá desbalanceado Vai ter um vinte Rolando baixo Desbalanceado Minha magia De nível três O virote acerta O ogro No ponto vital Ele também começa A cuspir sangue Pra fora De tanta dor Que ele sente Esse foi o bagal Eu tava preparado também Marvulus também Vai lá É só pra me fuder o método Vai lá Então eu vou jogar O meu chromatic orb Só que eu vou jogar No slot de nível dois Uuuuh Tá Você vai ter Menos dois Você tem menos dois Pra acertar o ogro Por causa que as paredes Atrapalham O grilo também Tá Só pra avisar Você tem menos dois Tá Só que eu tô Rolando as marés do caos Pra ter vantagem No meu ataque Meu Deus do céu Nossa Ah E vai ficar bonito Então Marvulus Para Pega Mais uma vez Seu diamante Se concentra Eu gostei de ver No seu derrotor O ogro E vou jogar Uma esfera de ácido Em cima dele Isso E eu tirei Um maravilhoso Dezesseis Doze de dano Doze de dano No ácido Doze de dano No ácido Beleza Não, não, não Eu quero jogar Meu empowered spell Eu posso usar Até o meu Gasto um ponto de sorcery Só tinha mais um Posso usar Até o meu Modificador de carisma Três Eu posso Rerrolar Até três dados Porra Que cacete Você tirou três No D8 E embaixo Você tirou três Um e cinco Em três D8 Olha em três D8 E a gente mantém O número cinco Para você Melhor Então vou revelar Aqui Três D8 Vamos ver se sai O número Bem melhor Dezenove 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 Mais cinco Puta vida Eu fui 47 De dano Já na ugra Cara O ogro Tá derretendo Igual o noob Que derreteu a cara Com a eletricidade Agora tá derretendo Com o ácido Só que esse ainda Tá inteiro Tá inteiro Coitado Ele tá ali em pé ainda Tá aguentando Nossa senhora Foda isso Tá bom Pra poder ficar interessante Pro que eu quero saber O que vai acontecer Marvelous Você acabou de fazer a magia Você tá meio estranho Né? Uhum Role um D100 Role um D100 Quero que você role agora Que eu quero ver agora O que vai acontecer Vai melhorar a minha situação Vamos lá Ou vai melhorar a minha Tadã Não sei E tirei um 7 no D100 Fireball Aê bola de fogo Caralho Tchau Grilo Uma bola de fogo Centrada no meio Do Marvelous De repente Explode No desespero No desespero O Budha Arqueiro Doou mais 5 reais Com mais 2 Pra Crisales Uma pergunta Valeu A gente Essa benção Não pode Rerolar O dado Da tabela Não Olha essa benção Olha essa benção Olha essa benção Agora É um D100 É um D100 É um D100 né É um D100 Não mas é uma Rerolagem É um D100 É um D100 Cadê a regra Cadê a regra Vamos descobrir Vamos descobrir O que que vai acontecer No próximo episódio Beleza Segure as fotos Não vai matar o grilo Só vai ferir Todo o resto da equipe Bom Assim Foi muito bonito Pra salvar o grilo Mas Eu só queria saber Uma coisa O Mafo do Levadão Também Já que é centrada nele Sim Exatamente Explode nele Ele também vai ser pego Para o amor de fogo Mas vamos encerrar Vamos encerrar Essa live Com a voz Indemoniada Do Marvelous Nessa cena Vai lá Vinícius Queime ogre Ah não Tá bom Ah meu Deus E a gente Vai ter que descobrir O que é Que será Que vai acontecer Com esses Aventureiros No próximo Episódio Valeu galera Boa noite Boa noite galera Tchau 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 gente Tchau E assim se encerra Mais um episódio Mas não vai embora Pois agora Vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota Bom dia Boa tarde Boa noite Sejam bem vindos A mais um Pergaminhos na Bota Dessa vez O episódio 14 Da aventura A tormenta Do Rei da Tempestade Storm King's Thunder Então Vamos pra leitura De meios e comentários Eu vou começar O primeiro aqui Pra dar uma puxada No carreto O Gleico Pereira Deixou escrito No formulário Do site Mandou lá no formulário Onde ele preenche a idade 38 anos Ocupação Designer Instrucional Da cidade de Osasco Estado de São Paulo Brasil É a galera lá de Osasco É a galera da RPG Foi isso aí Não é Isso aí Faz um excelente aço Ele escreve Ele escreve assim Dicas e sugestões Assim não dá Além de não sabermos Do que Era o salgado Agora não saberemos Que o elfo Queria lamber Ah por causa do Quem 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 o elfo Queria lamber Episódios passados Episódios passados O Marvelous Deveria pegar A magia Tongs Línguas Idiomas Para resolver Essa dificuldade De comunicação Olha só Ficou aí Uma dica Me diverti muito Com o festival De referências Deste episódio De paródia de Jaspion Aos sucessos Da Cher Music Com Thiago E Pedro Trazendo sempre Essa referência popular De American Pie A Harry Potter Peraí Peraí Pô o Fernando Nesse bonde aí Tá Que ele também participou Do Tchacabu É verdade É verdade Passei verdão Eu fui Numa formatura Final de semana Cara Tô afiadíssimo Tô com todas Na ponta da língua As novas né Tiago As novidades Não é sempre As antigas Não é sempre As antigas É sempre as mesmas Amatura toca a mesma música Há 80 anos Exato Entendi Sempre tem Beethoven Chocando Continuando aqui Mas o real motivo Para eu escrever É para esclarecer A forma correta De denominar O feminino de orque Então vamos lá Isso é muito importante Eu adorei esse e-mail Achei muito engraçado Se a orque Se ela for nobre É orquisa Ok Se ela for mineira Desculpa Se ela for marinheira Orca Marinheira Orca Se for mineira É orca também É orca É orca com pão de queijo Só Orca vai Se for Se for Camponesa É orquídea Se for Combatente A distância É orqueira Muito bom Melhor agora Olha essa Se for Se for Essa é muito boa Ai calma Tem que falar Com o sotaque certo Vai lá Capricha rápido Se for Dançarina De axé Ordinária Eu vivi Cara Eu quero Sério Recortem Esse pedaço Recortem Esse pedaço De áudio Do Rafa Falando Ordinária Eu quero Toque pra celular Acordar com isso SMS vai tocar Notificação No WhatsApp Ordinária Ai Tô chorando Aqui Que eu tô enxergando Espero ter ajudado Beijos e abraços Amigos e amigas Tarrasqueanos Valeu Gleico Obrigada Gleico Você fez o nosso dia A próxima vez Que apareceu Uma Uma Orquídea Uma orqueira Vocês vão saber o porquê Uma ordinária Ordinária Tem que ver onde a Crisalha Se encaixa nisso agora Só pra aproveitar Aqui o intervalozinho Diego Conteiro Já já A gente anuncia Aqui o seu A sua doação Aqui no PicPay Brigadão Cara A hora que a gente Entrar na aventura Eu falo Tá bom Não se preocupe Vamos lá Próximo comentário Agora no post Lá do episódio 10 Do episódio Infortunio do Destino Onde foi publicado O podcast Vitor Nascimento Quem é que lê Posso ler Curtir Suave Bem feito Vitor Nascimento Episódio 10 Infortunio do Destino Galera Que episódio sensacional Estava com uma expectativa Muito grande Para essa batalha E vocês superaram Top Demas Logo no início Da batalha A Crisales Atacou com um crítico Imaginei a cena Com a lâmina brilhando Achei que a chefe Dos orcs Ia cair depois Daqueles 42 pontos De dano Mas aqui Eu contei até 50 Quantos pontos de vida Ela tinha afinal Achei de rir também Nesse caso aqui É o orc chefe Aquele primeiro Que apareceu Ah não Adão Isso Isso Não é uma orquisa Não 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 é Uma ordinária Achei de rir também Nas falhas críticas Dos dois orcs Com direito A crise de ansiedade Rindo A crise de ansiedade Só quem tem Agora Agora eu sei Agora eu entendi bem Esse orc Que chegou agora No final da batalha Só tem um olho Certo? Ele é tipo Nick Fury Ou tipo um ciclope Valeu galera Muito bom o episódio Era com a olho Era com a olho Era com a olho Então perdeu o olho Perdeu o olho Não era ciclope não Coitado E era tipo Nick Fury Você tinha ofendido Se chamar ele assim Porque isso é tipo Um preconceito Contra pessoas Que tem Pela deficiência Era tipo Nick Fury Valeu Vitor Abraço cara Próximo Valeu Daniel Jatobá SKT episódio 10 Uau Episódio interessante Cavaleiro sem armadura Player sem ajuda Um excelente combate A favor dos players Morte de dois personagens E agora mestre Minha sugestão seria Que os jogadores Narrassem um pouco mais Os ataques e magias Por exemplo Enquanto eu me concentro Meus olhos começam a brilhar Meus cabelos ficam esvoaçantes Como se a gravidade não existisse E uma aura azulada Envolve todo o meu corpo Ergo minhas mãos E sai uma energia E assim vai Outra sugestão O legal O legal O legal O que o Vinicius Vai tendendo Para o Astanax Naturalmente É que nem eu Tendo para anões velhos Rabuxentos O Vinicius É a entidade interna De cada um Tem uma voz particular Interessante Que a entidade interna Do Vinicius É um vilão Mas é nítido Tinha dúvida? Curpes cara Curpes Hélio Alguma dúvida? Continua Continua Outra sugestão Para melhorar A narrativa Dos ataques Seria Arrorar O D20 Caso atinja Seado o alvo Imediatamente Rola-se o dano Só aí Narra-se Como foi o ataque Dessa forma Você tem um parâmetro Para narrar Se o ataque Foi muito Ou pouco Eficiente Parabéns Por tudo Como é que é Aqui Deixa eu entender Essa parte aqui Você rola o D20 Eu vou explicar Você rolou o D20 Acertou ou não Aí você vai rolar o dano Se você rolar um dano alto Você vai Aí que você Vai explicar Como é que foi o seu golpe Por exemplo Quando o Magal Tira aquelas flechas absurdas Que mira ali no olho do cara Quando eu tiro 29 de dano Aí eu sei que foi um Baita de um dano Daí eu faço ali Mirando no olho dele Se eu tirar aí 3 Aí ela só ali Pegou de Mas o legal A gente faz um jeito legal Que é descrever O que a gente quer fazer Até o momento De rolar o dado Então eu pego O arco Eu viro Eu aponto Eu pulo Eu rolo o dado E fudeu Puta que pariu Agora eu tenho que terminar A cena Com o resultado do dado Entendeu É Acontece muito comigo Eu concordo Eu erro Eu trupico Eu concordo Totalmente Com essa primeira parte De descrever melhor as magias Concordo com o Daniel Jatobá Agora A questão do ataque Do dano Eu vou explicar Por que que eu não concordo Porque assim Se o Magal Ele tá causando O máximo Se o Magal Tá causando O máximo de dano Da flecha dele Num Sei lá Num Numa outra Num Goblin A flecha arrancou o coração Do Goblin Aí tudo bem Agora O mesmo dano Com o mesmo valor Num gigante Com muitos pontos de vida Aquela Não tem como ele descrever Então Mesmo dano Em situações diferentes O que define A quantidade de dano Se aquela Se foi muito ou pouco É É quanto de HP Tem um monstro Entenderam Então Tem que tomar cuidado Porque senão Ele descreve Que é a mirei no olho Ah mas Tirou Dez pontos de vida De um bicho Que tem quinhentos Não Não pegou no olho Não cegou o bicho Isso Ele não cegou o bicho Agora o bicho Tem um piercing no olho Exato Mas é um comentário acadêmico Ele acerta Significado E significante Entendeu Significado Significante Mas assim Dá pra fazer Só não pode falar Que arranca A cabeça Porque Ah não Só machucou ele Aconteceu mais nada demais Beleza Mas olha Muito boa dica Valeu Daniel Eu acho que realmente A turma tem que descrever melhor aí Valeu meu Obrigado Episódio 13 SKT Espolios E cadáveres O Woldran The Snakeman Mandou o seguinte Eu sei que é chato Receber dicas Talvez Mas Tente se desprender um pouco Do livro E das regras Mano Vou mais pela diversão E pela regra de ouro Que é a diversão Amigos Sempre vejo o mestre Focar muito nas regras E isso pra mim Está tirando um pouco Da qualidade da aventura Sem contar que se passou Um bom tempo E eles ainda estão Em pedra noturna E essa aventura Nem exige tanto Ficar nessa cidade Mas ok Seria bom o mestre Dar uma adaptada Nessa aventura Para fins de reduzir Algumas coisas E deixar ela mais agradável Até mesmo Porque há pouco tempo De live Duas horinhas Não são nada Olha só A gente recebeu Uma crítica construtiva Pela primeira vez Isso Depois a gente discutiu Bateu um papo Lá com o Oldrin Lá no YouTube Ele lê algumas dicas Mas É aquela coisa São dicas boas Que o Oldrin está trazendo Mas também Tem a questão do gosto O Oldrin gosta de ver Mais o desenrolar Da aventura Na parte narrativa E D&D É um sistema Que tem bastante Parte mecânica Parte de Gameística Por causa do sistema Então Assim Aí vai do gosto Dos personagens Dos jogadores O gosto do mestre E um equilíbrio Entre tudo O pessoal está ficando Mais tempo na cidade Justamente pelo contrário Porque eles não gostam Só de fazer combate Porque se fosse Porque se fosse Só focado em combate Eles teriam Ah Chega lá Tem treta Combate Sai fora E eles gostam de conversar Eles gostam de 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 Sei lá Parar E se recuperar Então O que está acontecendo É que tem muito dos dois Teve bastante combate Teve bastante também Interpretação Por isso que eles estão Há bastante tempo Dentro de Pedra Noturna E aí Vai de gosto A gente está Há bastante tempo Em quantidade de episódios Porque a gente chegou Na noite anterior E não é Exato Acabou de morar Exatamente Passaram um dia Só lá dentro Exato Mas fica aí A crítica do Oldrin Construtiva Obrigado E ele deu umas dicas Muito boas lá Bastante texto Quem quiser ver Acesse o YouTube Para ver as dicas Que ele dá Que são muito boas Valeu Oldrin Abraço Vocês podem falar Valeu também Vocês podem falar Valeu Oldrin É verdade A gente só faz joinha Porque está com a câmera Estamos fazendo joinha Valeu Oldrin Na verdade Eu respondi Eu respondi Hoje ele no YouTube Já Então Só respondo uma vez Próximo Então agora Valeu Oldrin Agora é hora De pergaminhos Do Heitor A gente precisa De uma vinheta A gente precisa De uma vinheta A gente precisa Alguém faz uma musiquinha Pergaminhos Do Heitor Pronto Já fecha E principalmente Que esse Então vai Manda bala Heitor Fraga Bom dia Boa tarde Boa noite Tarasquianos De todos os cantos Que a benevolência De nosso senhor O Nicolas Se derrame Como uma cascata Fractal De amor Prosperidade De tolerância Sobre vossas vidas Tudo bem pessoal? O episódio Desta última segunda Foi excelente Um ótimo E muito bem vindo Respiro Ao frenesi constante De tantas batalhas Subsequentes Tá todo mundo vivo Tá todo mundo de pé E talvez ainda mais importante Tá todo mundo Cheio de magia E poderzinho novo E com a vida Todinha cheia Uh! Parafraseando a Crisales Chama os elfos de volta Chega aí Todo mundo pra trás Que o pau vai comer solto Esperando ansiosamente Pra ver como Esses aventureiros Que na minha mente Já podem ser chamados De os vingadores Da costa da espada Lidarão com o resgate Dos habitantes De pedra noturna Mas a gente vai pra lá? Ah! Não necessariamente Era plano Agora sejamos honestos Apesar das merecidas evoluções E das várias resoluções De conflito O grande destaque Dessa última sessão Foi o embate do grilo Com seu único ponto de vida Contra a orca caolha Não, orquiza Eu teci, aliás Este mesmo comentário No sempre movimentado Grupo dos padrinhos No whatsapp Fica aí o merchante, hein, Mi? Isso aí Então, talvez Alguém aqui Até possa achá-lo redundante Mas eu gostaria De fazê-lo também Porque este é Digamos Um canal mais oficial O grilo Como o monge que é Sempre combate Seus adversários Com ações Quase performáticas O Pedro busca narrar De uma maneira bem bacana E mecanicamente fluida A própria classe Afinal chama Por um flavor narrativo Bem elaborado Embora isso seja Uma constante Na atuação do gnomo Em combates muito extensos Que envolvem Muitos turnos Frentes de batalha E tokens simultâneos Como a maioria das lutas Vinha sendo até então Essa faceta plástica Dos embates Acaba diminuída Pela urgência mecânica De fazer com que a cena Progrida Sem uma interferência Muito incisiva Na articulação Total do combate E então Dada a oportunidade De um embate simples Um contra um Um x um Com apenas dois turnos Por rodada O grilo Finalmente teve sua chance De brilhar Mecânica E em especial Narrativamente E sem dúvida Brilhou Muito Sem espaço Para suspense Entre os turnos As ações De ambos os elementos Do combate Foram muito mais impactantes Por serem justamente Sentidas de forma Tão imediata Um chute do grilo Na altura do joelho Da orca Reverberava De forma precisa Na ação Que ela tomaria Um segundo mais tarde Assim como O ataque dela Proporcionava uma brecha Para o grilo No momento seguinte Que inspirou A movimentação dela De volta Num terceiro turno E assim Se seguiu Até o desfecho Sanguinolento No qual o combate Se findou Conforme a luta Se desenvolvia Tão fluida A cena como um todo Ia se montando Pronta na cabeça E posso garantir Que não ficou Devendo em nada Aos grandes clássicos De ação marcial Oh louco meu Muito disso é claro Acaba devido ao trabalho Que o Pedro Tão competentemente Pôs em prática Na pessoa Nossa Eu consegui ler Competentemente E não consegui ler Personificação Tudo bem Era muito disso é claro Acaba devido ao trabalho Que o Pedro Tão competentemente Pôs em prática Na personificação Do Grilo Me Serti E mais do que apenas Parabenizá-lo Pela forma Como ele vem Encarnando O Gnomonge Ao longo Dessa campanha Maravilhoso Agora Gnomonge Gnomonge Reitor Fraga PS1 Obrigado Valeu Eu sei que estou devendo Aquele já muito atrasado Desenho da Crisales Desculpa Shelly Juro que vai sair Mas posso garantir Que já tenho planos Não apenas para o próprio Grilo Como também para todos Os demais personagens Da party Olha só PS2 Beijo Fernando E fica quieto Se não vai vir um PS3 Beijo, beijo, beijo Hein Fernando Beijo, beijo, beijo Valeu Heitor Mais uma vez Eu não me relaciono Com caras casados Desculpa Não Tá bom Nem com caras também Mas vai saber Nunca se sabe Dia de amanhã Nunca se sabe Dia de amanhã Finalizando E para finalizar Um comentário No Instagram Deixado por Lucas Fernandes Ele escreveu assim Tá muito legal Cara A diferença Entre o primeiro episódio E esse aí já é notável Eu queria saber Dos ouvintes E dos participantes Se mais alguém aí Já enjoou Da musiquinha Do Pergaminhos na Bota Ou sou só eu mesmo Por enquanto Aqui na turma Eu acho que é só você Lucas Fernandes Alguém enjoou aí? Alguém tá enjoado? Se não eu troco Essa música de foto De elevador Se você acha Se você enjoou Da musiquinha Do Pergaminhos na Bota Você manda o hashtag Eu enjoei Da musiquinha Do Pergaminhos na Bota Mandiu Eu não entendo 47 Essa tá tocando agora Essa tá tocando agora Essa aqui ó Essa musiquinha de fundo Bonitinho É de boa É uma musiquinha Alegria de fundo Beleza Lucas Se você maratonar Você vai enjoar né Do É Também acho Mais uma vez por semana Eu não enjoa Valeu cara E tá zoando aqui Com você só Abraço Valeu E os canais Do RPG Next São O nosso site RPGnext.com.br Acesse Dê uma olhadinha lá Veja o que você acha Nossas redes sociais No Youtube Facebook Twitter Instagram Spotify Google Podcasts Apple Podcasts E iTunes Basta você digitar RPG Next Ou digitar Tarrasca na Bota Ou Qualquer outro podcast Nosso Por exemplo Regras do GURPS 4E Regras do D&D 5E Contos narrados A Forja Que você vai encontrar Esses outros podcasts Em todas essas plataformas E redes sociais nossas Beleza? Certo? Certo Eu só quis terminar Dizendo Que falaram Que os aventureiros Estão no dia da marmota Por isso que a gente Não sai de Pedra Noturna Olha Boa ideia Não Só me deixa dormir Por favor Como fazer uma Render uma aventura Há 20 anos Tá Vira a página Vira a página Vira a página Vira a página Suporte nossa causa Conheça nossas metas Recompensas Em PicPay.me Barra RPG Next Obrigado a todos os padrinhos Madrinhas e assinantes Do RPG Next E até o próximo Pergaminhos na Bota Falou! Diego Contiero Fez uma doação De 5 reais Através do PicPay E escolheu Mais dois Para o Grandorf Fazer as magias divinas Melhor Olha só Parabéns Grandorf Aí Opa Valeu Ou Se ele não for fazer melhor Que pelo menos os inimigos Façam pior contra ele Sim Também é útil Sim que seja No Youtube Vamos lá JHC Mandou 5 reais E a gente rola Um D6 Para ver Para quem vai Posso rolar aqui? Por favor Rolando um D6 Dois Grilo Mr. T Yes Mais dois Para o Grilo O Heitor Fraga Mandou também E falou Para rolar Mais um D6 Mas só Para os aventureiros Desculpa Rafa Tá Bom Meu garoto Se sai um Se sai um Fica fora Isso É Vamos lá Nossa Cada semana muda Semana passada Eu quebrei a banca Dessa vez é o Grilo Galera Mais 15 Para o Grilo Eu acho que não precisa mais Porque Ele acerta qualquer coisa Sempre precisa Cristiano Silva Também mandou mais dois Rola de novo Rafa Cristiano Silva Então é mais dois Ele falou um D5 Então é o D6 E você está excluído Tá bom Vou rolar aqui Nossa Eu vi dois Quase que foi um dois de novo Então mais dois Para a Crisale Só que olha só galera Está mal distribuído Está mal distribuído Vocês tem que escolher aí É a sorte nos dados Rafa É Confiança e sorte nos dados É só Puta Mais 18 Se ela errar com mais 18 Só tirando um no dado Vocês estão achando o Rafa Com cara triste Gente Olha Eu tenho mais bônus Então Rafa O Felipe Costa Mandou dois Para você Tenho mais bônus Do que ninguém Agora só tenho mais dois Não peraí 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 que não acabou Peraí que não acabou Deixa eu colocar mais um aqui Que acabou de chegar Quiser ler esse Rafa Andrei Miranda Cinco reais também doados Através do Youtube Mais dois para o mestre Se usar contra o Grandorf Coloco mais Pesado Aí está assim Cloister Scholar Com inteligência baixa E sabedoria alta Me incomoda demais Ah Cloister Scholar Com inteligência baixa E sabedoria alta Me incomoda demais A questão inteligência E sabedoria Meu amigo É É fundamental Entender essa parte Nem todo livro Te ensina matemática Não importa Não importa Não importa que eu tenha mais dois Está tudo certo Nossa A gente tenta ser rápido Mas veja bem Te lê esse aí vai José Cláudio Moretti Jr. Enviou 95 estrelas Para nós Lá no Facebook Mais dois Para quem tirar O menor valor E um de 100 Então todo mundo rola Um de 100 Todo mundo rola Um de 100 O menor valor Eu tirei 87 Eu tirei 68 49 94 Nossa 94 Mas era o menor Era o menor 35 Valeu José Foi justo Foi justo Sinto que vou me arrepender disso Mas tudo bem O Alan Silva perguntou Quantas estrelas ele precisa dar Para dar um dragão Para Crisales Muitas É justo perguntar A gente tem que criar ainda Vai guardando as estrelas Eu vou ficar muito feliz com o dragão Uma montaria Heitor Fraga Mandou mais 5 Não seja por isso Mais 2 para o Magal Para ajudar também Rumo ao barco Rumo ao novo Ah para juntar o barquinho Ah beleza Valeu 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 Heitor Mais 2 para o Magal Valeu Terminou aí Shelly Não Não Caralho O JHC Mandou 10 reais O Taverneiro perguntou Por que levamos armas Para dentro da taverna Eu respondi Mímicos O Taverneiro riu O Grupo riu A Mesa riu Nós matamos a mesa Bons tempos Rola 2d6 Adoro um clássico Ok 2d6 Vamos lá Separadamente os dados 2 e 2 2 e 2 2 e 2 Caraca E Grilo chega aos incríveis 19 pontos de bônus Puta que farinha Pode mandar o dragão de platina Que o Grilo destrói Pode acontecer Do Grilo Passar do 21 E perder a roleta Uuuuh Gente deixa só Dar uma pausa aqui O Gibran chegou no chat Chegou do hospital agora Ele está com a Com a avó dele lá Acompanhando Gibran Ah que legal Acompanha aí a gente Como eu já disse antes Melhores Abraço O Gibran No Twitch TV Falou Galera vou fazer meu filho dormir aqui Se não apanha aqui KKKKK Então Bora Seu filho vai dormir Por último Lucas Matos Mandou 20 reais E aí Vamos esquentar as coisas? Põe muito calor Nessa aventura aí Adoro o trabalho de vocês Agora sim Já vou adiantar Que o Grilo tirou a blusa Calor Na 40 graus Muito calor E aí o Lucas perguntou Com calor o Magal tira a roupa? O Magal pode tirar O Thiago está proibido Senão não tem voz Para trabalhar amanhã Fechou? O Pedro vai falar O último bônus aí Blackjack Eu tenho também aqui No PicPay Mas vai lá Vou falar de novo né Quarta vez Beleza Blackjack O Heitor mandou mais dois Para o Grilo Para ele chegar a 20 21 Beleza Vamos lá Para finalizar então No PicPay O Samarone Junior Acho que J é de Junior né Olha lá Samarone Isso aí Role um D5 Porque eu não entendo 47 Tá bom Tá bom Então vou rolar um D5 aqui Um D6 no caso Vai lá Se for um rola de novo 3 1, 2, 3 Grandorf Obrigado E mais um aqui ó O Fábio Souza Jorge Mais dois Para o mestre Ordinário E mais dois Para Grandorf Foi merecido Foi merecido Beleza Mais dois Para o mestre Que sou eu E mais dois Para novamente O Grandorf Que é o Fernão Pronto Caraca eu ganhei só Dois de bônus Dois de bônus Eu estou muito Triste Chateado Calma cara Quando começar Combate você sabe Um mestre Você sabe Você sabe Que vai chover Bônus Quando começar Combate de novo Relaxa Conversa as bolinas Vander Lee Passou mais dois Para Marvelous Voxel E enviou 95 estrelas Obrigado Bom dia Valeu Basta do outro lado Do mundo Obrigado Olha Mais dois Para International Marvelous O Diogo Staffordshire 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 Mandou Mais dois Para o Grandor Estou aqui Pegando spoiler Da aventura Ainda estou No primeiro episódio Da aventura No podcast E vivo Guerreiros do Bem Muito obrigado Diogo Valeu Obrigado Cara Quem que é noob Quem que é noob Não sei Dependendo do assunto Eu sou noob É Não 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 Tem um noob Na inicia Ah tá Desculpa Noob Acho que é o nome do Goblin Desculpa Deixa eu ver se é isso mesmo Aí que eu selecionei um Goblin Acho que ele pegou o nome dele Não Não O Goblin O Goblin Cadê a minha rolagem De iniciativa Será que é o Goblin Ó Para a gente O gigante Lá Esse ogro aí Que é o próximo da vez É o próximo Não é o nome dele Não é noob Ah é o nome dele A imagem Eu não reconheci a imagem É O nome dele é noob Cara Sabe o que seria muito engraçado Quem é noob Se ele tivesse 47 pontos de vida E ele falhasse no teste do Caltrops Ele pisasse no Caltrops E morresse Morrer pisando no Caltrops Se isso acontecer Vocês Cara Sério Eu quero que as pessoas levantem No momento que isso acontecer E batam palmas para o Magal Meu Deus Eu nunca pensei que essa magia do caos Ia funcionar Contra a gente um dia Dessa vez A gente se fudeu Eu nunca pensei que essa magia do caos Eu nunca pensei que essa magia do caos